Acabei de fazer uma receita, mas eu coloquei mais lenha e vamos aproveitar de fazer outra coisa também, porque hoje simplesmente vai ficar surreal. Vou fazer cenouras assadas com creme de ricote e chips de alho. Surreal, gente! Acompanhem-me e vão nessa! Para os ingredientes, não esqueçam, está na descrição, confira aí. E agora, vamos sair três horas para trás para fazer uma pré-cozinha. Então, voltamos dois horas para trás para fazer uma pequena pré-cozinha. A primeira coisa que vamos fazer é um vinagrete. Temos os ingredientes aqui e vamos começar agora. Primeira coisa, vinagre de vinho tinto. Coloquem tipo assim, quatro segundos a mão. Azeite de oliva, sete a oito segundos a mão. Shoyu, um, dois segundos, é bem pouquinho, uma par de gotinhas. E por último, uma pitadinha de pimenta do reino. Sempre gosto de colocar aqui. E agora misturamos. Segundo step, então, temos que tirar a casca. E se vocês têm este instrumento que se chama um descascador, eu acho assim, é ainda melhor, é bem mais rápido. Então, com este descascador, vamos aqui a tirar a casca. Já acabei de tirar a casca das cenouras aqui. E agora, o que eu vou fazer, eu vou cortar por metade, em bastões, para não assar tudo junto. Acabei de cortar aqui as cenouras e agora vamos colocar aqui nesta forma. Assim. E vamos colocar um pouquinho deste vinagrete que preparamos aqui, para deixar macerando por umas uma, duas horas, sim. Como última coisa, colocar um pouquinho de sal grossa aqui. Eu gosto de colocar duas pitadinhas, sim. Colocamos para o filme, na geladeira, duas horas e depois levamos para o churrasco. Já que voltamos aqui agora, vamos precisar das seguintes coisas. Uma chapa e dois panelas. A primeira coisa que eu vou fazer são os chips de alho. Então, para isso, tenho três dentes aqui e vou cortar mais ou menos. Vejam aí. Agora que já cortei os alhos, tipo assim, precisamos de uma panela e de fogo bem forte, eu coloquei lenha para que fique muito forte. Caso de que vocês tenham só carvão, podem fazer também em sua cozinha. Vamos colocar aqui óleo, tipo assim. Pelo menos para que os dentes de alho podem ficar dentro e isso bem rápido. São 10 segundos e vocês pegam imediatamente. A ideia é que fique crocante. Se vocês deixam mais de 10 segundos, o alho vai ficar queimado. Fiquem atentos aí. Vamos lá. Fiquem atentos aí. Tchau. O próximo passo é colocar nossas cenouras, que já pegamos da geladeira, estavam macerando com esse molho que acabei de fazer 2 horas atrás, e vamos colocar em nossa chapa. Vamos lá! Vejamos as cenouras 3 a 5 minutinhos por lado e viramos. Então, vou aproveitar que as cenouras estão assando e vou fazer aqui a crema de ricota. A crema de ricota aqui já está feita, mas vamos aproveitar de colocar um pouquinho mais de sabor. Somente um pouquinho de azeite de oliva. Vamos colocar aqui. É bem poquitinho. Precisamos um pouquinho de azeite de oliva. Páprica defumada, uma pittadinha, um pouquinho a mais, se vocês quiserem. Uma pittadinha de pimenta do reino, vou colocar aqui. E aqui. Vamos aproveitar agora de decorar a tabua com umas folhas de coentro, que vai combinar muito bom com uma cenoura. Já estive aí girando cada 2 minutinhos as cenouras, passaram tipo 3, outros 3 minutos por lado. E agora vou pegar as cenouras e colocar na tabua. E vou deixar que descansem aí um momentinho para fazer agora a crema de ricota. Vamos lá. Mexemos nossa crema de ricota 2 a 3 minutos a fogo forte e depois pegamos fora. Colocamos nossos chips de alho e por último, vamos aqui. Por último, decoramos com tomilho fresco. Agora que já está pronto, vou cortar aqui em pedazinhos e fazer uma degustação. Um amigo aqui também que me ajuda muito com os filmes. Eu se vi enrolado e tive que fazer outro trabalho. Então vou abaixar para poder oferecer a ele e que não fique quando o seu estômago está vacio, hein? Vamos lá! E aí, Jonas, para que dê gosto um pouquinho, tem uma faquinha. E pode provar aí. Que surpresa é essa? Melhor surpresa do mundo, né? Vamos ver. Prova, 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 cara. Aí eu trabalho até 5 da manhã. Muito bom, cara. Tá bom? O que é isso aqui? Queijo? Isso é creme da ricota e tem chips de alho aí. Com um pouquinho de tomilho. Muito bom. Tá muito bom. Maravilhoso, saudável, hein? É? Melhor? Tá muito. E saudável também. Pera aí, cara. Muito bom, cara. Tá bom, tá bom? Progiro, eu tô lá. Provar também, provar também. Ricota com... Creme da ricota. Tá bom, tá bom, tá bom. Sucesso. Essa foi a receita de hoje. Tomara que vocês gostaram. Então, galera, não esqueçam de... Inscrever-se, Suscribir-se ao meu canal. Cada semana, eu vou estar subindo um novo vídeo com uma nova receita para que vocês podem aí aproveitar, curtir. E o mais importante é fazer. Porque o mais importante é curtir e aproveitar com sua família e amigos. Saúde e um abraço grande.